Deixa eu te perguntar, se já levou algum golpe comprando produtos pela internet? Você não tá sozinho nessa não, viu? Só no último ano, seis em cada dez pessoas sofreram algum tipo de fraude financeira online. São mais de 16 milhões de vítimas no Brasil. Número muito grande, né? Quem não se lembra da história de Renato, que comprou um celular pela internet, mas recebeu uma mandioca no lugar? O vídeo que ele postou na época viralizou nas redes sociais. E aí, quando a gente foi abrir o celular, a gente se depara com a mandioca. No caso do Renato, o golpe não foi aplicado pela empresa que vendeu o produto, e sim pela transportadora, encarregada de fazer a entrega. Depois, o rapaz soube que um funcionário da transportadora havia furtado o aparelho e colocado uma mandioca dentro da caixa. Nós estávamos numa expectativa muito grande, porque o celular, né? O celular que nós compramos é um celular de qualidade. Você trabalha para você poder comprar uma coisa de qualidade e chega na hora, você passa por esse vexame aí que a gente passou. Renato não foi o único brasileiro a cair em um golpe depois de comprar um produto pela internet durante o período de pandemia. Segundo um levantamento feito por instituições ligadas ao comércio varejista, seis em cada dez internautas sofreram algum tipo de fraude financeira no Brasil nos últimos 12 meses. Isso significa mais de 16 milhões de pessoas vítimas de golpes ao realizarem compras virtuais. Comprar e não receber o produto é a ocorrência mais relatada pelas vítimas. A forma para se prevenir aí é sempre desconfiar. Sempre buscar verificar nos sites, buscadores e de sites que verificam reclamações sobre empresas. Verificar também o site digitado e se condiz com o site oficial da empresa que você está comprando.